Boa noite, vou me apresentar aos novos integrantes da família Fatos Sobrenaturais, pois percebo que o canal tem ganhado muitos novos inscritos. Meu nome é Kaori Rizawa e eu gosto muito do sobrenatural. Sou uma pesquisadora assídua e venho compartilhar sempre que posso com vocês, desde relatos que chegam a mim através de pesquisas que faço, até lendas e caos que se passam ou aconteceram fora dos limites do nosso país. Hoje eu vou trazer uma lenda que fiquei muito curiosa quando li, porque ela se passa lá na minha terra, a terra do sol nascente. Ela me chamou muito a atenção. Quem sugeriu nos comentários foi a inscrita Tatiana Cristina. Ela mencionou algo sobre enterrar os cães vivos para transformá-los em escravos. Eu achei tudo muito interessante e fui atrás. Então vamos à lenda. Esta lenda japonesa tem o nome de Inugami. É um yukai que se assemelha a um cachorro. Um Inugami é extremamente poderoso e é capaz de possuir os humanos. Não é possível precisar a data que se deu início à prática de criar um Inugami. Porém, no período Heian, cerca de mil anos atrás, no auge da civilização clássica japonesa, aquela prática já havia sido banida, juntamente com o uso de outros espíritos animais, como ferramentas de feitiçaria. Conta-se na mitologia japonesa que poderosos feiticeiros eram capazes de criar esses espíritos através de cerimônias monstruosas e ainda usá-los para todos os tipos de ações nefastas. Um Inugami criado serviria seus mestres lealmente, realizando tarefas como um cão fiel. Essas aterradoras criaturas são muito leais a uma pessoa, a uma família só, e a menos que sejam seriamente maltratados, permanecem fiéis para sempre. Esses espíritos podem ser passados geração em geração, ou como uma relíquia de família. O Inugami pode ser conjurado a partir de uma complexa e cruel cerimônia. A crença geral é que o Inugami é criado ao enterrar um cão até o pescoço e colocar comida em torno dele, de forma que ele não possa alcançar. Levará dias para o cão morrer, e durante este tempo, o mestre do cão passará repetindo as seguintes palavras. A sua dor não é nada comparada à minha. Vários dias depois, quando o cão está prestes a perecer, torturado por alucinações e no pico de sua fome, sua cabeça deve ser cortada e enterrada no lugar de grande movimento. O barulho perturbará ainda mais o espírito daquele cão, e fará com que ele se transforme num Inugami, que automaticamente voará em busca de comida. O alimento ao redor do cadáver agiria como uma oferta para aplacar o espírito vingativo do Inugami, e assim, torná-lo obediente ao Inugami Moshi, mestre humano. Depois de certo tempo, a cabeça e o corpo devem ser colocados num preparado santuário. Em algumas vertentes da lenda, diz que a cabeça deve ser costurada ao cadáver do cão. A partir de então, um Inugami pode ser evocado. Esta é mantida segura e longe de olhares indiscretos, num santuário secreto na casa de seu patrono. Conta-se muitas vezes que o Inugami poderá assombrar o seu próprio mestre, algo nada espantoso devido ao ritual maligno infligido ao animal. Assim como os cães, ocasionalmente um Inugami ressentido pode trair um mestre que foi muito abusivo ao dominador, barbaramente mordendo-lhe até a morte. Enquanto Inugami, como outros espíritos familiares, foram criados para trazer riqueza e prosperidade para suas famílias, às vezes ele também pode levá-lo à ruína. Acredita-se que ainda hoje, vilarejas no Japão possuam pelo menos uma anciã que tem um pacto com o Inugami. Existem lendas nestes povoados que contam sobre essas velhas senhoras que, desejosas de vingança contra seus inimigos, enterraram seu precioso cão no solo, apenas com a cabeça para fora da terra, conjurando-o. Se você tem uma alma, faça a minha vontade e eu vou te adorar como um deus. A partir de então, cortavam a cabeça do animal com uma serra de bambu, liberando seu espírito como um Inugami. Segundo a tenebrosa crença, o espírito então faria com que ela mandasse, mas devido a sua morte dolorosa, passavam a assombrar a vetusca. Nas ilhas Zoki, o Inugami assume a função que o Kitsune mantém em muitas outras regiões do Japão. Acredita-se que o Inugami Moshi, o mestre humano, será abençoado com uma grande fortuna e sucesso e que os favores concedidos por ele serão devolvidos com juros. No entanto, em troca, Inugami Moshi são evitados por outras pessoas, sendo difícil para eles até mesmo se casarem. Apesar disso, deve-se ter cuidado para não ofender o seu Inugami, para que não receba sua ira, pois ao contrário de Kitsune, o Inugami não se limita a seguir só os desejos de seu mestre. Ele também age de acordo com sua própria vontade. O corpo original de um Inugami é abandonado no momento em que ele deixa para seguir os desejos do seu tutor. Porém, o cadáver enterrado lentamente vai murchando, apodrecendo e caso o Inugami retorne para o seu corpo e este não esteja em condições de ser habitado novamente, ele então poderá assumir o controle do corpo de seu mestre, tornando-o ainda mais poderoso. A prática daquele tipo de magia negra era ilegal e fortemente desaprovada, embora aquilo não impedisse a aristocracia de se interessar em feitiçaria. Naquele período, se um clã Inugami Moshi fosse sequer suspeito de amaldiçoar outra família, a pessoa acusada seria forçada a pedir perdão, além de deixar sua confortável propriedade viver na periferia da cidade, afastada de todos os familiares, dos amigos e da comodidade da vida aristocrática. Mesmo que a suposta vítima acabasse curada de sua posse, o acusado e todos seus descendentes geralmente tinham de manter um estilo de vida solitário, proscrito do resto da sociedade, sendo visto por outros como maus e contaminados. Assim como outros Tsukimono, espíritos de possessão obsessores, Inugamis são seres emocionais poderosos, são muito bons em dominar pessoas emocionalmente estáveis ou fracas. É dito que a invocação do corpo por um Inugami é capaz de curar doenças ou problemas de saúde. Porém, existem muitos efeitos colaterais. Sinais de possessão por um Inugami são dores no peito, mãos, pés ou ombros, sentimentos de ciúme profundo e mudanças comportamentais. Repentinamente, poderá começar a agir como um cão. Outras vítimas desenvolvem fome intensa e se transformam em glutões. A lenda diz que as pessoas que morrem enquanto possuídas por um Inugami exibem marcas em seu corpo, como dentadas de cão ou mesmo de garras. A lenda fala ainda que não só os seres humanos, mas animais como vacas e cavalos ou até mesmo objetos inanimados podem ser possuídos por um Inugami. Como eu havia dito pra vocês, eu tenho algumas surpresas. A primeira é que assim que batermos os 15 mil inscritos, e tá pertinho, pessoal, dá uma conferida aí. Eu vou trazer pra vocês duas lendas. A primeira é sobre a besta de Gavaldã, que é o primeiro relato registrado de Lobisomem e é dos zumbis do Haiti. Então, quem não for inscrito, se inscreve, compartilha o conteúdo da outra pessoa pra ela vir aqui curtir com a gente. A outra também é a respeito de lendas que acontecem pelas faculdades do Brasil. Eu já vou começar a contá-las na próxima semana. Ao todo, será 24 lendas, pessoal. Uma mais sensacional do que a outra. Essa foi a lenda de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, amigos! Tchau, tchau! Música